Então, mas o Pirra, vou falar pra você, cara, e essa fase do Boa aí, porque você falou que em 2004 vocês foram campeão da Kaiser B, né? 2009. 2009, desculpa. O que foi essa queda aí de vocês, cara? Porque o Boa vinha, Boa sempre com Kaiser A, sempre campeão, sempre protagonista. O que foi pra vocês ali cair, cara? A queda nossa, na verdade, foi a gente ter ido pra São Caetano, cara. Desde 2001, a gente foi pra São Caetano, ganhamos tudo em São Caetano pelo Metalúrgico lá. Vocês fizeram uma parceria. Uma parceria lá com o Metalúrgico. Era uma parceria do Boa Esperança com o Metalúrgico, né? Com o Sidão, ganhamos tudo lá, cara. Ganhamos tudo. E não é à toa que em 2002 na casa a gente passou, mas assim, tipo na terceira fase, nem chegou no Matamata. Certo. 2003 também. Aí quando terminou lá em São Caetano, voltamos em 2004, voltamos forte. E aí é onde a gente foi, chegamos na final de novo, né? Deve ter sido nesses intervalos aí que eu tinha entrado lá, que eu lembro que eu jogava e você não tava. Aí tem uma época que eu fiquei... Acho que vocês estavam com parceria com o Metalúrgico, você comentou, falei, ah, nunca abandonei o Boa. Mas daí eu... Não, tava até escrito, mas muitas vezes não ia nos jogos. Não ia por conta de que tava com esse compromisso. E o que foi essa queda pra vocês, cara? É mais por isso também, porque você já vem uma sequência grande... E sentimento que ficou. É, você vem numa sequência grande, sempre de finais, né? Sempre de semifinal, chegando, chegando. Sempre protagonista, né? Sempre protagonista, só que você não consegue ficar tão forte por tanto tempo assim. Ninguém consegue, né, cara? Sim, é difícil. Isso é impossível. Aí, como o Boa era um time de espelho pra muitos times, jogador bom os caras levavam embora. Aonde começou já os caras a ganhar mais dinheiro e levavam os caras embora mesmo, cara. E o pessoal ficava de olho nos craques que tinha ali e levavam embora. Hoje em dia não é assim? Até hoje é assim. Tem jogador que joga dois, tem jogo no sábado, o cara joga mais uns dois no domingo. Depende do jogador, ele leva um baita de um dinheiro no final de semana pra casa, tá vivendo só disso aí. E o cara vive tudo. E vocês deram a volta por cima? Deram a volta por cima. Chegamos em 2009, fomos lá e fomos campeão de novo. Só que da Série B, né? Da Série B. Que era tão difícil quanto a Série A. Pra mim, a Série B foi muito difícil. Não, time muito bons que vinham, que caíam, junto com a galera também que tava... Que já tava lá, que era time bom querendo subir pra A. Que querendo subir pra A e vocês foram campeão, cara. Campeão, cara. Cada jogo, cara, a gente tinha que ver, cara. O time do Conquista, teve jogo contra o time do Conquista. Era no Central. Central. Contra o Central Leste. A final foi contra o... Acho que a gente quase se enfrentou aí, porque a gente... O São Paulino entrou também. Nós perdemos pro Conquista. Não sei nem como é que nós perdemos aquele jogo lá. Jogamos contra o Vida Louca. Tem um Vida Louca aqui em cima também, né? Em São Mateus. Ali, como chama? E no Pouco. Tem, o Vida Louca do Santa Cruz. Santa Cruz. Um time máximo. Caramba, cara. Já foram campeãs do G8 de Goianás. Acho que, se não me engano, foi 2x1 ou 3x1 pra nós. A gente passou aí, a gente passou, acho que pra semifinal. E jogamos, pegamos o Central Leste. Acho que de Itaquera, Central Leste. Central Leste de Itaquera. Que é da Coab 2, que tava com a Félix, tava só com o jogador bom. Tinha um time massa. Aí ganhamos os caras. Aí fomos pra final, lá contra o time lá do Apache. Do Apache. Então, um abraço pra rapaziada do Apache. Meu, que time, hein, cara? Os concorrentes do Marconi que veio aqui. Meu, que time os caras tinham, cara. Então, vamos lá.